. Alô? Dona Regina? O Neco está aí? É o Hugo. Obrigado. O veado do Teodoro se mandou. Sei lá. Saiu de mala e não disse onde ia. Pô, ele ia arranjar a máquina fotográfica, cara. E agora? Eu fiquei para as meninas. Não tem problema. Traz o material aqui para casa. É, qualquer máquina serve. Elas nem vão reparar. Tá. Mas são duas gatinhas gostosas lá da faculdade, hein? Caminho aberto há pouco tempo. Daqui a pouco eu estou aí. Tchau.